Estamos lutando bem, mas estamos perdendo a guerra. Eu vou explodir o planeta e nós vamos achar um novo lugar pra viver. Tem lugar pra mim e pra você na nave de fuga, Fico. Ah, espera, eu me esqueci do Robô Cavalete. Eu tava brincando sobre explodir o planeta, filho. Vem, Robô Cavalete, vamos dar o fora. Pai, espera. Me dá uma chance de conversar com o Bezerrek. Você tem cinco minutos, e aí vamos embora. Eu, o Robô Cavalete, o Tralha, o Korg, o Rabisco Gigante, o Traficante Gordo do Scoot e esse cartaz de papelão do Pico Rick.